olá gente querida tudo bem com vocês pessoal e mostrar vocês hoje o viveirozinho que eu fiz e dentro dele eu coloquei um casal de diamante gold como vocês estão vendo aqui se aproximar tá vendo aí lindo né lindo também quero mostrar para vocês um casalzinho de menor casalzinho menor que eu também comprei colocar como uma maceca dois diamante gold olha se eles saem aqui eles estão com o ovo estão chocando como vocês estão vendo casal lindo estão chocando aqui dentro do escambuco quero pedir a vocês por gentileza que você curta deixe like comente compartilhe para que nós possamos obter mais conteúdo para mostrar para vocês tá bom um forte abraço